Como social-democrata, identifico-me com um país onde o Estado seja um elemento que exerça o seu poder em tudo o que possa ser estruturado na sociedade, por forma a manter o equilíbrio social e a imagem para o exterior, que tenha mente aberta para a iniciativa privada e que seja um regulador. Como a economia se comporta, como as situações do ano, um Estado que seja flexível o suficiente para ser forte em épocas de crise, no inverno, e deixar o mercado seguir o seu rumo em fase de crescimento, como é a primavera e a altura das colheitas. Os Estados são as suas organizações e instituições. Somos nós que pagamos impostos e que votamos em pessoas que vão usar de forma correta os recursos disponíveis, promovendo o bem-estar geral. Na social-democracia, o que é importante são as pessoas e, por isso, é uma corrente ideológica que não deixa ninguém para trás. A figura mais próxima que nós temos do Estado é, a meu ver, o poder autárquico. E o que referi aplica-se da mesma forma e na mesma proporção. Estamos numa época de crise e o Estado aqui deve ser mais presente. A Câmara Municipal de Oliveira das Meias desafiou recentemente a população livreirense a vestir-se com trajes antigos para celebrar o mercado à moda antiga. O mercado à moda antiga era uma fonte de receita importante para as associações que, muitas vezes, subsistuiu o Estado, na ação social, no desporto, na cultura popular, etc. Qual foi o investimento da Câmara Municipal neste mercado à moda antiga? Bem, só não é zero porque as pessoas da comunicação da própria Câmara ganham um salário e gastam parte do seu tempo a fazer um posto no Facebook com esta informação. E esta mesma Câmara Municipal cedeu o terreno do Grande Plaza, na rotunda do Rainha, para uma empresa construir um grande prédio e a comunicação do PS poder usar o argumento que resolveu um problema do passado. Aqui, qual foi o investimento da Câmara Municipal? Um milhão de euros. Como social-democrata, não posso aceitar um Estado que seja forte com os fracos e fraco com os fortes. E, infelizmente, é o Estado que temos. E, infelizmente, é o Estado que temos.